Olá, bem-vindo a mais um C6 Investor Talk, a nossa tradicional conversa, a nossa tradicional oportunidade para falar um pouquinho sobre as principais gestoras do país e também entender quais são as oportunidades que nós temos no mercado, quais são os cenários econômicos que nós estamos vivendo, como é que se posicionar neste momento atual. Hoje eu converso com o André Salgado, ele é um dos sócios e fundadores da Adam Capital, uma das maiores gestoras, mais importantes gestoras independentes do país. E o assunto hoje não poderia ser diferente, a gente vai falar um pouquinho de multimercado. Tudo bem, André? Como é que você está? Bom dia, Rodrigo. Obrigado aí pelo espaço. Prazer é falar com vocês do C6. Prazer é nosso. André, vamos dar um passo atrás. Antes da gente falar de cenário, de cenário macro, de oportunidade, de câmbio, de juros, de bolsa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre fundo multimercado. É incrível a quantidade de pessoas com quem eu converso que não tem clareza do que é o fundo multimercado, quais são as oportunidades do fundo multimercado, da capacidade de diversificação do fundo multimercado. Então explica um pouquinho o que é esse produto e por que ele é tão interessante para estar presente no portfólio dos investidores. Vamos lá. O fundo multimercado, como o próprio nome diz, ele pode operar em diversos mercados. Acho que essa é uma das grandes vantagens. O gestor fica livre para escolher entre diversas classes de ativos e, por questões de mandato e de regulamento, ele tem uma liberdade bastante ampla em escolher qual tipo de ativo ficar comprado ou vendido. Eles são conhecidos no exterior como hedge funds, ou seja, eles não precisam especificamente seguir alguma direção de mercado específica. E acho que isso é uma vantagem bastante grande, porque essa liberdade ela permite que não necessariamente você fique obrigado, por exemplo, a ficar comprado em bolsa o tempo inteiro, ou comprado em câmbio o tempo inteiro, ou comprado em juros o tempo inteiro. Acho que esses são os três grandes mercados, talvez pode-se adicionar commodities nesse grupo, mas eu acho que boa parte dos multimercados, principalmente os multimercados brasileiros, eles estão focados em bolsa, juros e câmbio, em moedas e eventualmente commodities. Tradicionalmente, os fundos brasileiros de renda fixa, eles têm uma participação bastante expressiva em juros brasileiros. Acho que agora, nesse momento onde juros, não só no Brasil, mas no resto do mundo, vem mostrando oportunidades cada vez menores, ou seja, as rentabilidades e os potenciais de ganhos com o mercado de juros vêm decrescendo, a gente vê uma migração muito grande dos investidores para ou fundos multimercados ou para fundos de bolsa, porque no final das contas, os fundos multimercados têm outra peculiaridade interessante, é que ele pode tomar mais risco. Você pode usar recursos de alavancagem, você pode utilizar recursos de investimentos fora do Brasil. Então, você tem uma, além de uma amplitude interessante de potencial de investimento, você consegue tomar mais risco e, consequentemente, buscar retornos mais interessantes no futuro. Maravilha. Bom, agora vamos, de fato, falar de cenário, de leitura, do que você está enxergando por aí. Primeiro, vamos fazer uma análise mais 30 mil pés. Vamos olhar o quadro geral que a gente está enxergando com ondas de pandemia que vão e vêm, talvez diminuindo mais para frente com a vacinação, a bolsa ainda performando bem, câmbio incerto. Que cenário você está enxergando olhando as peças que estão no tabuleiro agora? Acho que, assim, o primeiro ponto importante é que a gente está enxergando diferenças significativas de retomada pós-pandemia nos países desenvolvidos e nos países emergentes. Então, a gente vê que os países desenvolvidos têm uma capacidade muito maior de auxílios emergenciais, de aumento de liquidez, de utilização de balanço, para acelerar ainda mais esse processo de retomada e isso vai ficar claro que a retomada vai ser em uma velocidade muito diferente, principalmente nos Estados Unidos, mas, obviamente, também em outros países mais desenvolvidos do que, por exemplo, no Brasil. Então, essa é uma das coisas que a gente está mirando aqui, transferindo risco, de utilização de risco do Brasil para países mais desenvolvidos. Outro ponto importante é que juros vai permanecer, nosso entendimento é que juros vão permanecer baixos por mais tempo. Ainda que a gente tenha sinais importantes de aumento inflacionário, a gente acha que os governos se acostumaram com esse processo de ampliação de liquidez e tentar esticar o máximo possível, eventualmente até sendo razoavelmente lenientes com inflação e, portanto, juros devem permanecer mais baixos por mais tempo. Isso significa que para o investidor obter mais retorno, ele vai ter que buscar mais risco e, por isso, o Bolsa parece ser um ativo interessante para continuar posicionado. A gente está otimista com o Bolsa, mas, como eu disse, a gente está otimista com o Bolsa mais em países desenvolvidos do que no Brasil. Mesmo no Brasil, por exemplo, a gente tem ativos de Bolsa, mas a gente buscou selecionar os ativos que têm menos impacto direto com a economia doméstica brasileira. A gente gosta de Petrobras e Vale, por exemplo, que tem muito mais a ver com a economia global do que com a economia doméstica, muito em linha com o que a gente está observando e o nosso entendimento de que os mercados desenvolvidos vão retomar mais rápido do que os emergentes. Você falou aí de Petrobras e Bolsa, existe sempre aquela discussão se está caro ou não está caro, já subiu demais, agora não dá mais. Qual a visão de vocês para esses dois ativos especificamente? Aqui na Adam a gente sempre busca equilibrar o portfólio, ou seja, a gente tenta ter estratégias que se complementam e que não fica exposta a um cenário específico, onde esse cenário específico pode te arrebentar. Então, como é que a gente monta o portfólio, como é que a gente olha ativos? A gente gosta da tese macro de ficar comprado em Bolsa globalmente, a gente acha que ainda que os preços não estejam maravilhosos, muito em função do retorno esperado e do crescimento e da retomada das companhias, mas também da situação de juros, ou seja, não tem muito outro potencial de ganho em outros mercados. Mas se você fizer uma escolha mais criteriosa, ainda assim, na nossa visão, é possível encontrar ativos que estão no preço correto, com potencial de ganho, com uma simetria positiva para se obter esses ganhos daqui para frente. Então, o que a gente tenta buscar, por exemplo, são teses estruturais de longo prazo, onde a gente acha que, independente de canetadas, decisões governamentais, esses ativos estão numa tese estrutural de longo prazo capaz de geração de retorno, de crescimento, de bons resultados daqui para frente. E dentro desse grupo de teses estruturais de longo prazo, tecnologia é uma das teses estruturais de longo prazo que a gente gosta já há bastante tempo. Eu acho que o Márcio vem comprado de maneira direta ou indireta, em tecnologia, desde 2009. A gente mudou, eventualmente, os setores, mas a gente sempre gostou desse carro. Com a valorização extrema que a gente viu desde 2009 até o momento, muitas coisas estão nessa tese estrutural de longo prazo de maneira interessante, mas não num preço espetacular. Então, o que a gente fez? Foi separar, dentro dessa tese estrutural de longo prazo boa, que é a tecnologia, as ações que a gente considera ainda com preços atrativos. Então, você tem hoje, por exemplo, Facebook, Google, mesmo Microsoft, com preços em linha ou próximos com a média de múltiplos de preço do SP500. A gente acha que isso é muito bom para uma companhia, por exemplo, que tem potencial de crescimento ainda de dois dígitos para o futuro próximo, segue com margens muito interessantes e uma capacidade de defesa de cenários adversos bastante boa. Então, ainda dá para encontrar coisas com preços interessantes. Aqui no Brasil, Petrobras, por conta das decisões políticas complexas que viveu nos últimos, acho que desde a fundação, mas especialmente mais recente no governo Bolsonaro, mas também nos governos anteriores, sempre de maneira direta ou indireta, Petrobras sofreu interferências políticas que deixaram a companhia num desconto razoável. O desconto atual parece exagerado, na nossa visão. As margens estão excelentes, o potencial de crescimento da companhia é bastante bom, pré-sal bastante consolidado, custo de produção bastante controlado. Na nossa visão, vale os potenciais, as potenciais interferências políticas que Petrobras vive. Mas do ponto de vista de preço, na nossa visão, muito barato e com potencial bastante significativo de alta. Vale a mesma coisa, seja uma companhia que gera caixa em níveis espetaculares. Se, de fato, a retomada global acontecer, como a gente está vendo, vai precisar de mais aço e a companhia está muito bem posicionada para ser a fornecedora global com melhor geração de margem e, potencialmente, com preços espetaculares. Na nossa visão, vale, diferente de Petrobras, que tem interferência política, vale sofrer um desconto um pouco exagerado por conta dos acidentes que teve no passado. Já subiu bem, já recuperou bem, mas, na nossa visão, ainda tem bastante espaço para crescer. E, ao mesmo tempo, a gente acaba escolhendo papéis que são mais defensivos, ou seja, que não são aqueles papéis que precisam que tudo dê certo para justificar o preço atual. Na nossa visão, o preço atual ainda tem desconto para, inclusive, aguentar algum tipo de desaforo. Então, acho que esse é o ponto da sua pergunta. Ou seja, ainda existem ativos baratos para se comprar? Baratos de graça, poucos. Isso é reflexo de uma política global de juros baixos, onde você vai ter uma migração para ativos de mais risco, extrema liquidez global. Então, é normal que ativos estejam na ponta mais do caro do que do barato. O importante é tentar descobrir quais são os mais baratos dentro desses ativos que todos estão já no preço, no limite justo ou com pouco desconto. A gente teve aí a rodada das divulgações de resultados do primeiro TRI aqui no exterior e aqui. Que leitura você faz dos números que saíram? Porque a gente vinha muito de especulação de como as empresas vão reagir, como as empresas vão se sair diante desse cenário de incerteza, uma expectativa de tomada. E aí a gente tem os números fechados do primeiro trimestre de 2021. O que te surpreendeu? O que te decepcionou? Você faz algum highlight do que a gente viu nesses relatórios que foram divulgados agora? Acho que as surpresas vêm muito mais na linha de como alinhadas estão na recuperação ou não. A gente não cobre companhias muito pequenas. Ou seja, a gente tem a visão de olhar a companhia pelo lado macro e não pelo lado micro. Então, eu estou muito mais preocupado se a gente está certo na tese estrutural de longo prazo e a gente olha os resultados das companhias mais para ter a certeza de que a gente está escolhendo a companhia correta para surfar a tendência estrutural de longo prazo. Então, nas companhias que a gente acompanha, eu acho que os destaques foram muito positivos para a tecnologia. Eu acho que a tecnologia mostrou que, de fato, já está em um nível de recuperação interessante e que, muito provavelmente, vai continuar entregando resultados consistentes daqui para frente. Bancos, que é outra posição importante que a gente tem nos Estados Unidos. A gente gosta do setor de bancos nos Estados Unidos. Também com resultados interessantes. Já começam a reverter algumas provisões, já começam a ficar menos preocupados com a situação de crédito, porque já se armaram as grandes preocupações para um setor que já sofre com juros baixos. Na nossa visão, hoje tem múltiplos muito interessantes e, ainda por cima, adiciona uma proteção adicional a um cenário inflacionário. Bancos costumam performar muito bem quando você tem aumento de taxa de juros. Então, a gente acha que é uma defesa natural num preço interessante para um cenário onde a inflação volte a aparecer e, eventualmente, a gente tem uma retomada de juros. Então, do ponto de vista de resultado, as companhias que a gente está posicionado no Brasil, resultados bastante satisfatórios, tanto Petro quanto Vale. A gente acha que as perspectivas para frente são muito boas. E, lá fora, no setor de tecnologia, a gente vê margem expandindo, a gente vê crescimento retomando e continuando, em muitos casos. E, no setor de bancos, também. Ou seja, eu diria que foram em linha porque as expectativas já eram otimistas. Então, se fosse olhar para um mundo pós-pandêmico, eu diria que os resultados foram muito satisfatórios. O ponto é que já havia uma expectativa de que esses resultados iam ser satisfatórios ou bons. Então, acho que também não surpreendeu tão positivamente assim a ponto de fazer o mercado romper novas máximas com tranquilidade. Acho que é o cenário que a gente vai viver agora. É um cenário onde preços estão mais acomodados. Para subir daqui, acho que a gente vai precisar de coisas mais conclusivas. Mas, na nossa visão, os papéis que a gente tem, eles estão em um preço bom o suficiente para justificar uma tendência estrutural de longo prazo, que é o que a gente está preocupado. Eu não estou preocupado com o próximo trimestre ou com o fim do ano. A gente está preocupado que, de fato, os papéis que a gente escolhe, eles vão surfar uma tendência que é uma tendência duradoura, quase secular. E a gente acredita firmemente de que a gente tem bons ativos para surfar essa tendência secular. Legal. Bom, estou notando que você, de fato, está olhando bastante para o exterior, bastante para mercados internacionais. E quando a gente pensa em um fundo que está no Brasil e que tem cotistas no Brasil, tem uma variável aí no meio desse caminho, que é o câmbio. As empresas lá fora vão bem, mas quando você traz esse dinheiro de volta, quando você importa esse dinheiro, você tem essa variável da taxa de câmbio. E muito se diz de que a taxa estaria, no real, muito desvalorizado, tende a se apreciar. Outros já acham que não, esse é o preço justo e a cotação está estabilizada. Queria saber que leitura vocês fazem, qual é a avaliação que vocês fazem para a taxa de câmbio. A gente pode esperar um dólar seguindo forte em relação ao real, a gente pode esperar uma recuperação do real daqui por diante. O que vocês enxergam? Vou começar a responder dizendo que, nesse momento, a gente está zerado na posição de real. A gente não tem nenhuma posição no real especificamente contra o dólar, a gente tem outras posições em moedas. Nas outras posições em moedas que a gente tem, a gente está levemente vendido no dólar, então a gente gosta de alguns emergentes com relação ao dólar. Eu diria que, se a gente fosse obrigado a fazer uma operação em dólar real, provavelmente a gente ia ficar comprado no real. A gente tem uma visão que, do ponto de vista de números de balança, o real tem estrutura suficiente para se valorizar um pouco mais, na nossa visão. A gente chegou a ter essa posição. A gente só acha que hoje tem lugares melhores para utilizar esse risco. Então, em linhas gerais, o real, de fato, desvalorizou demais, na nossa opinião, mas não sem motivo nenhum. Primeiro, porque ele serviu, em parte, como head de uma posição amplamente comprada em bolsa. Então, ou seja, o pessoal é muito otimista com os ativos de renda variável do Brasil e no mundo, mas o real acabava se servindo como head dessas operações. A parte política ainda conturbada o suficiente para poder gerar um aumento de volatilidade onde o real sofre, quando você tem esse aumento e essa relação conturbada entre executivo e legislativo, um cenário eleitoral ainda complexo, um potencial onde você não tem uma clareza absoluta de qual vai ser o cenário eleitoral para 2022. Então, acho que tem motivos pelo qual a gente ainda enxerga volatilidade nessa moeda e por isso que a gente está fora. Ainda que a gente goste do potencial de valorização do real, a gente acha que tem lugares melhores para se utilizar esse risco. Então, respondendo a sua pergunta, a gente acha que tem espaço sim para o real se valorizar, porém a gente não está utilizando o risco nesse tipo de mercado agora porque a gente acha que a bolsa americana, por exemplo, é mais vantajoso. A gente acha que até os juros brasileiros, por exemplo, onde a gente também tem posição para os fundos que podem operar juros, a gente acha que tem um potencial, uma simetria um pouco melhor. Vou pegar esse gancho dos juros porque costuma ser um bom head para quem está investindo demais em renda variável, investindo demais em ativos de maior risco, garantir um pouco de segurança com os juros. A gente tem oportunidade de bons ganhos, vocês enxergam boas oportunidades de ganhos razoáveis e mesmo assim uma garantia de segurança para equilíbrio de portfólio. Como é que vocês estão vendo a posição do juros? Acho que hoje bons ganhos e ganhos razoáveis, quando a gente usa adjetivo é difícil dizer o que é bom, o que é razoável. A gente veio muito mal acostumado durante muito tempo ganhando dinheiro fácil com juros brasileiros, sempre foi um carro-chefe. Não coincidentemente era a maioria da indústria de investimentos brasileira. A gente vê esse espaço sendo tomado por renda variável, por multimercado, por outros tipos de investimento com mais risco, mas a gente veio muito mal acostumado com uma geração bastante interessante de ganhos simplesmente aplicando em juros brasileiros. Ainda vemos oportunidade? Sim, mas essa oportunidade tem que ser ajustada ao tamanho do potencial de retorno com essas oportunidades. Ou seja, não acho que dá para ter posições, como a gente já teve no passado, enormes, porque a gente tinha simetrias espetaculares. Você tinha um potencial de um juros que estava 14, 3, 4 anos atrás, cair para 4. Hoje a gente tem juros que têm potencial de quedas menores, mas a gente ainda vê um potencial de ganho interessante, principalmente nos mais longos, na nossa visão. A gente gosta, por exemplo, de juros reais mais longos. Acho que auxilia e combina dois fatores que a gente sempre gosta. Um fator que é a geração de retorno, mas o outro fator que é uma proteção num cenário adverso que seria a vinda de inflação. Então, acho que juros reais, na nossa visão, ainda é um bom ativo, porém com ganhos moderados, comparado a outros potenciais de retornos em outros mercados e, obviamente, com mais risco. Então, assim, e o mercado de juros brasileiro, principalmente, tem uma tecnicalidade complexa. Fica todo mundo sempre na mesma ponta, ou seja, você tem numa ponta todos os investidores, todos os fundos de investimento, bancos, pessoas físicas, e na outra ponta só o Banco Central. Então, toda vez que você tem um estresse nesse mercado, é um funil. Ou seja, você tem todo mundo querendo sair num espaço muito apertado porque você tem um mercado pouco equilibrado no sentido de compradores e vendedores. Então, não dá para você ter posições enormes quando você tem prêmios razoáveis apenas, não temos prêmios espetaculares mais. Então, a gente hoje tem posições tanto nos juros pré, nos juros pré a gente acha até com alguma oportunidade de prêmio menos longa do que nos juros reais. Então, nos pré a gente está mais para o meio da curva do que para o fim da curva. Mas, em juros reais, para você buscar ganho, você vai ter que ir para a ponta mais longa e tomar um pouco mais de risco mesmo, senão vai estar razoavelmente tudo ajustado em termos de potencial de ganho. Pode sempre sondar os gestores para entender o que eles acham, por exemplo, de cripto. Oportunidades enormes de ganho, diversificação. Eu sei que alguns regulamentos não permitem, outros já começam a querer flexibilizar isso e incorporar como um ativo qualquer. Então, num fundo diversificado, você pode investir em juros, em câmbio, em ações e, por que não, em cripto. Queria entender um pouquinho a sua visão, ainda mais à luz do que a gente tem visto, uma oscilação enorme. Você quer emoção, monta aí a russa. Quer muita emoção, compra Bitcoin. Como é que você tem visto esse... Eu vou dar a opinião da empresa primeiro, depois, eventualmente, posso dar a minha opinião. Na empresa, a gente não faz, porque a gente, como eu te disse, a gente opera tendência estrutural de longo prazo e, ainda que seja um potencial de uma tendência estrutural de longo prazo, a gente não vê ainda uma utilização que consiga equilibrar a portfólio de maneira eficiente. Então, a gente precisa estar num ativo onde a gente consiga combinar esse ativo com os demais ativos que a gente opera e mercados que a gente opera de maneira que a gente consiga algum tipo de equilíbrio. A volatilidade ainda está muito alta, a liquidez ainda muito baixa para a maioria das operações. Você tem uma complexidade de bolsas e de como operar esses ativos que ainda não faz cripto um ativo elencável para o nosso universo de investimento. Não quer dizer que a gente não estude eventualmente olhar esse ativo. A gente sempre olha todos os ativos como potencial de investimento. Por enquanto, não faz parte do nosso universo elencável. E a gente acha que, do ponto de vista prático, a tese estrutural de cripto tem ainda muita complexidade, porque, em tese, já existe conversão de outras moedas já existentes, ou seja, não é uma novidade. Não estou falando de blockchain, eu estou falando do ativo como moeda e como conversão. Blockchain é outra história. A gente prefere olhar as companhias pelo lado do equity do que pela moeda em si. Porque, pelo lado da moeda em si, cripto não é uma novidade. A conversibilidade entre moedas já existe há muito tempo. Então, sim, na nossa visão e para a visão da companhia, por enquanto, ainda não é um universo investido. Agora, a gente entende, toda vez que a gente tem essa pergunta, é algo que, de fato, parece que, principalmente para os investidores menores, ainda a gente está vendo os investidores institucionais lentamente colocando nos seus potenciais ativos de investimento criptos, a não ser os fundos de cripto específicos, que estão vendendo ou ETFs, ou a classe de ativo, por assim dizer, ainda não vejo, principalmente os fundos multimercados, que poderiam ser os próximos elencáveis a investir nesse tipo de ativo, ainda não vejo como uma coisa natural e como uma regra elencar esse tipo de ativo no potencial de investimento. Pode ser que isso aconteça no futuro? Acho que, acredito que até vá, mas, por enquanto, me parece só um mercado especulativo, onde é interessante, você pode especular em diversos mercados, e cripto tem uma volatilidade interessante o suficiente, mas, na nossa visão, tem que ser feito com uma cautela gigantesca, porque volatilidade muito alta, ainda um certo potencial de regularização desse mercado bastante grande, então, por enquanto, não faz parte do nosso universo investido. Eu vi uma frase de um gestor que eu achei excelente, que é, na corrida do ouro, quem ganha dinheiro, quem vende pai e picareta, então, em vez de acertar se é Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, em vez de escolher um ativo, ok, se eu quero entrar nesse mercado, eu vou comprar ações de alguma exchange, gente que opera isso e que ganha dinheiro para a intermediária. E se quiser ser mais conservador ainda, você vê, por exemplo, produtores de placa de vídeo vendendo muita placa de vídeo para mineradores de Bitcoin, que são empresas sólidas que vendem placa de vídeo não só para mineração de Bitcoin, mas para games, para setores que a gente gosta, que são estruturais de longo prazo. Então, assim, você tem formas de investir indiretamente em coisas muito mais sólidas e muito mais estruturais, na nossa visão, que também vão se aproveitar de um eventual boom ainda maior de criptos, por exemplo. Muito bom. Acho que passamos por todos os tópicos aqui, André. Eu queria agradecer a conversa, acho que foi ótimo, super esclarecedora, você sempre muito objetivo, diz o que vale, diz o que não vale, isso é muito legal, quem assiste se beneficia muito disso. Eu queria agradecer a você, agradecer a quem esteve com a gente até agora, lembrando que essa é uma conversa para nós, para esclarecer, para trazer informação de qualidade para pessoas que realmente entendem o mercado. André, super obrigado pelo papo. Obrigado a você, estamos à disposição, o que vocês precisarem da gente, estamos sempre abertos para comunicação. Maravilha. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.